Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 347 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo abrindo alas como sempre e essa semana vamos analisar o UFC 284 de Perth, na Austrália, que já é realidade, já tem craques alinhados e vai esvaziar o UFC 283 no Brasil, não conseguimos ter coisas boas, é impressionante como o nosso querido Brasil virou um mercado periférico para o UFC, hoje temos mais notícias, mas o evento da Austrália que vai ser no dia... qual vai ser o dia aqui? Agora me ferrei. Quase de fevereiro. 11 de fevereiro, né? Que é bem pertinho. 12 lá, né? 11 aqui e 12 lá. É, 12 dias aí, 20 dias, né? Quase de diferença para o UFC no Brasil, um pouco menos até. E a gente vai debater isso com o time caseiro completo, vocês já viram aqui, começando por ele, o Lucas Carrano, que finalmente trabalhou. Finalmente, depois de anos do sexto round, manteve a lojinha aberta no fim de semana, fez resenha sexta, sábado, domingo, mostrou que é um proletário que representa a empresa, mas com erros de português no Instagram, que não dava para deixar sua assinatura, né, Carrano? Boa tarde e obrigado pelo apoio esse fim de semana. Fala, Renato, André, amigos do sexto round. Pois é, e não só isso, né, cara? O que eu ouvi, na verdade, vai ficar engraçado o que eu vou falar, o que eu ouvi sobre o problema de áudio? Cara, eu estou com um problema grave com o meu microfone, eu tive que dar uma mudança aqui na estrutura e, porra, tive que trocar de microfone, aí está dando problema de reverb e, puta merda, está complicado, mas assim, já estamos trabalhando para resolver, não fiquem preocupados achando que eu sou um completo ignorante, que não consigo reparar que o áudio não está legal, estamos trabalhando para tentar resolver. Essa semana, se tudo der certo, vou encher de espuma a parede dessa sala aqui, colocar um carpete no chão para ver se tira um pouco desse reverb, desse microfone e desse espaço novo que eu estou gravando e aí vocês vão poder me ouvir sem o eco, 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 eco. E, Carrano, eu já aviso que gostei muito do fim de semana off, de viagem e não atrapalhar. Vamos repetir mais isso. Sábado, que sexta agora? 11 horas da manhã, filhão, eu já estou batendo o cartão já, você já pode ficar tranquilo, na hora que der 11 horas eu já estou igual o Silvio Santos, ritmo de festa, não tem essa não. Lamentável. E temos ele também, André Azevedo, nosso galã de Niterói, que também está com uma vida cheia de surf, não quer mais saber de MMA, talvez o futuro seja nos esportes olímpicos e radicais, né André? Como vai? Tudo bem, senhores? Tudo jóia? Renato Carrano, galera boa de luta, ligada aqui no nosso podcast, no sexto round. Vamos ver, porém o fim de semana não teve, praticamente não teve lutas, então me escalaram para o surf e o importante, Renato, é levar o leite das crianças, né? Estar escalado ali, bater escanteio, cabecear para o gol. Amo lutas, mas eu sou um profissional, o que me escalarem eu vou fazendo, né? Gostaria e quero continuar narrando lutas, que é o que eu amo. Vamos ver, vamos ver o que o futuro reserva daqui para frente, né? Já montou o currículo, André? Já montou um currículo? Como é que está? Dá uma atualizada no currículo Vitai, né? Dá para sair uma porrada no surf também, não dá não? Dá, de pranchada, né? Dá uma pranchada, dá na cabeça do outro lá, isso aí também, se precisar, porra, na hora que a porrada comer lá, não precisa cortar não, deixa ser narrando, né? Qualquer coisa já faz uma graninha desafiando alguém no Fight Music Show, né? Não é? Não é? Dá para ter, ó, se for transmissão de rock, tem porrada no rock, dá para narrar uma porradaria no rock, né? Tamo aí, tamo aí. Saber de narrar a luta é sempre um recurso importantíssimo, porque a possibilidade da porrada, principalmente em 2022, né? O ano da tecnologia, Elon Musk fazendo um foguete aí, a probabilidade da porrada jambrar quando qualquer assunto botado em discussão é muito grande. Então, saber narrar isso é um grande recurso que você tem. Qualquer coisa, André, dia 30 já pode debater o segundo turno, né? Fazer vídeo do Enem. Vai narrar o jantar de família. As porradas do segundo turno, André, ó, pode ir numa feira anunciar frutas, né? Tem aquela voz de mercado. O André nunca ficará desamparado, é o nosso grande galã. Narrar o Mundial, né? A galera saindo porrada, saindo na porrada no corredor de manteiga, né? Entendeu a piadinha? Se quiser narrar a Copa do Mundo, a porrada que eu vou dar, ficar gritando aí por conta de, porra, Brasil, Argentina, esses negócios também. Ótima alternativa, mês de novembro aí já tá garantido. A gente vai... André, fica sossegado que a gente vai montar aqui uma... É, um calendário de atividades que envolvam o ato de merendar os outros na porrada pra você. Isso aí, contem comigo. Bom, pessoal, a gente tem, no dia 11 de fevereiro, o UFC 284 na Austrália. E o que isso significa? Isso é 20 dias depois do pay-per-view que a gente tem aqui no Brasil, tá? O que isso significa? A gente já vê o treinador do Robert Whittaker dizendo que ele tá quase 100% nesse evento da Austrália, que ele vai lutar pelo cinturão de novo. Eu já falei isso no canal. Ele lutar pelo cinturão de novo depende do Adesanya vencer. Se o Adesanya vencer, e depende do Adesanya vencer um, e depende do Adesanya querer lutar com o Whittaker pela terceira vez depois de duas vitórias, né? Pode ser que o Adesanya vença e tente lutar com 93 quilos, sei lá. Então, o Whittaker não tá tão garantido assim em lutar pelo cinturão. Agora, se ele quiser lutar em Perth, na Austrália, ele tá virtualmente garantido porque esse pay-per-view vai precisar de atrações. Isso já mata uma luta com um Borrachinha no Brasil. Por quê? O Borrachinha, o ideal pra ele seria lutar com o Hansen, que tá preso na Rússia com o passaporte retido e vai voltar em duas semanas? Vai mesmo? Não vai mesmo? A história do Lobo lá tá dramática. Pode ser que ele nem consiga lutar aqui no Brasil. O Borrachinha perde o Hansen, que é o Whittaker no Brasil. O Whittaker não quer lutar com o Borrachinha, como eu acabei de falar. Ele quer lutar pelo cinturão. Vamos ver se, caso o Adesanya perca e façam a segunda luta do MMA com o Poatan na Austrália, esse rematch, caso o Poatan vença em novembro, talvez o Whittaker só reste o Borrachinha pra ele lutar em Perth na Austrália, mas é uma luta que sai do Brasil. E o Volkanovski, que provavelmente é o main event, que é o lutador número um peso por peso e é australiano, o Adesanya mora na Nova Zelândia, o Whittaker é radicado, mas nasceu na Nova Zelândia, e o Volkanovski era a luta que o Charles Dubronx queria no Rio de Janeiro. Se ele vencer o Islamahashev agora no dia 22 em Abu Dhabi, ele ia desafiar o Volkanovski no Rio de Janeiro. Agora, tendo um evento na Austrália e no Rio de Janeiro, Carrano, você estava dizendo sobre a ocupação desse estádio em Perth e a possibilidade de cobrar em dólar australiano, entre Austrália e Brasil vai pra onde, Carrano? Land Down Under, né? Não tem jeito, filho. Será que vai desmonetizar o podcast, essa bela rendição que eu fiz aqui? Não, não, porque ficou horrível. Não deu nem pra identificar direito a música que você estava querendo cantar. Eu não entendi também, não. É, era Manate Worker. Manate Worker, o toquinho lá de Land Down Under. Enfim, obviamente, eu estava até conferindo aqui qual que está a cotação do dia, do dólar australiano. Um dólar australiano é mais ou menos 64 centos de dólar. E pra real brasileiro, está tipo 3,27. Cara, e assim, a gente está falando de um lugar que o custo de vida é mais alto, o salário mínimo é bem mais alto do que no Brasil. Então, tipo, não é que só que você vai cobrar. Dá pra cobrar 200, 300 dólares australianos facilmente. Então, é complicado. No cachorro quente se ganha mais, na camisa se ganha mais. Qualquer coisa que for fazer, que for vender, né? Pô, e inclusive, quando saiu essa notícia, né? Quem divulgou primeiro que esse evento ia pra Perth foi o Perth Now, né? Que é um diário lá de notícias da cidade. Inclusive, já falaram que quem fez o anúncio foi o ministro da... Porque lá é Western Australia, né? O território lá, o estado. É o ministro do turismo e esporte, alguma coisa assim de lá. Ou seja, ainda vai entrar a grana do governo ainda. Então, irmão, é outro... Infelizmente, é difícil até competir economicamente com esse país que tem moeda forte e tal. Acho que o Brasil, nesse ponto aí, sobra mesmo. Não tem como. E essa diferença de 20 dias é muito pouca. O Volkanovski já está sendo dado como garantido. Ele, inclusive, vai fazer parte do anúncio. Acho que os dois que estão mais certos é o Volkanovski e o Jack Tla Madalena, porque ele é de Perth. O Volkanovski, inclusive, é garantido para lutar pelo Centro Nacional dos Leves. Ou seja, não é só o Charles. Se o Charles perder para o Mahashev, vai ser Mahashev e Volkanovski. Esse é o prato principal desse evento em Puff. Mas é difícil, né, André? A gente não consegue ter coisas boas. Eu sei que você vai falar, ah, não, mas é programa de sábado no Brasil. Qualquer coisa que botar lá vai vender. O pessoal vai... Não sei. Mudei de ideia de novo. Porra, então eu vou ter que defender de novo o UFC aqui no Brasil para vocês, né, senhoras? Pô, brinca, tá virando exercício semanal isso, né? Não, mas é sério. Eu concordo. Esse UFC em Perth, pô, 20 dias depois do UFC aqui no Brasil, ele dá uma balançada num potencial card. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Charles e Volkanovski, que a gente estava ventilando aqui no Brasil, a chance disso acontecer é pequena, gente. Seria só se o Charles atropelasse o Mahashev. Tem chance? Tem. Mas a gente sabe o quilates do Mahashev. Tá lá não é à toa. Atropelasse e lutasse com o Volkanovski aqui. Eu acho que eles já garantem esse evento lá em Perth para não ficarem dependendo dessa situação, né, de um resultado da luta do Charles lá em Abu Dhabi agora, daqui a dois sábados, entendeu? Já garantem uma receita. O melhor, o best pound for pound, que é o Volkanovski, numa luta principal lá na Austrália. E, assim, pode ser que pinte o cinturão peso leve do vencedor de Mahashev e Charles? Pode. Principalmente se for o Mahashev. Mas eu tô achando, cara, que tem pinta de Rodrigues, cara, de Pantera aí, que vem de vitória, né, bateu o Ortega. O Holloway perdeu para o Volkanovski agora em julho. Então o Rodrigues tá na fila. Pode ser um nome para a disputa de cinturão peso pena lá em Perth. O Volkanovski lutar em casa, na zona de conforto, na categoria dele. Então pode ser uma luta interessante aí, mais garantida, né, para o UFC, sem ficar dependendo dessa luta em Abu Dhabi no dia 22 de outubro. E, cara, vai ter que ter, além do Volkanovski, claro, é um cara que já puxa fila, né, independentemente de ninguém. Mas, pô, se pintar aí um Whittaker para reforçar esse card, pô, golaço, né, cara? Aí, olha só, né, óbvio que a possibilidade do Pantera existe, né, mas eu acho que seria um baita plano B. Mas pode acontecer. Vai que o vencedor de Charles e Mahashev se machuca, ou não consegue estar pronto a tempo. Outra coisa. Cara, não precisa se machucar, cara. Se você bota uma batalha de cinco rounds, uma porradaria solta do Charles e do Mahashev, cara, muito de... Como é que vai lutar pouco tempo depois, cara? Cai no mesmo caso... Não, daria tempo de um campeonato de três meses, né? Porque... Pô, mas isso pega uma suspensão ali, cara. Sim, sim, não, então... Não precisa se machucar, não precisa se machucar. Não, pode... Se for uma porradaria solta, os caras pegam suspensão, bicho. É, e tem um outro detalhe, André. Se a gente... Se o Mahashev vencer o Charles, como é que fica a situação dele em relação à Rússia, né? Ele não pode voltar pra casa. Se ele voltar pra casa, ele vai sair? Como é que... Em que estágio vai estar a guerra? Vai ter convocação nova? Ou o Mahashev aí preso? E aí vai ter draft no Daguestão, que é o lugar que tá tendo mais manifestação contra a guerra na Rússia? Enfim, né? Tem todo esse detalhe. Mas esse UFC 284 em Perf tá sendo tudo que a gente queria no Brasil, né? A possibilidade de Charles e Volkanovski, talvez Vita, aquele borrachinha, e a possibilidade de a revanche entre Poitão e Israel Adesanya, que também tem esse problema que o André falou, né? Alguém tá nocauteado com suspensão médica e tal. Mas existe a possibilidade de entrar nesse card também. Enfim, ô Carrano, pô, por que que não faz isso pra gente, hein? O que que a gente tem que fazer pra melhorar, hein, Carrano? A moeda é forte, né? Basicamente é isso. Tem que botar mais dinheiro no bolso, né, dos caras. Não tem jeito. E uma parada assim também que me deixa um pouco... Não vou falar preocupado, né? Mas é uma observação que vale ser feita com relação a esse card também, é que como a proximidade é muito grande, principalmente em categorias-chave, isso pode representar a não disponibilidade de determinados adversários. Mas você não gosta muito de ficar fazendo viagens muito longas, né, com os atletas, por uma questão logística. Se uma luta com um cara... Tipo assim, pô, você voa três pessoas do Brasil pra Austrália, que é um voo aí de, pô, nove, dez, onze, doze mil reais, dependendo da situação, né, da época que você for comprar e tal. Você voa aí três pessoas, chega lá, a luta cai, é um, pô, é muita grana que tá jogando pelo ralo, né? E difícil, às vezes, encontrar um substituto. Então eles sempre dão preferência pra atletas, não que são da região, mas, assim, pelo menos mais próximos. Então, assim, imagino que vai ter muita gente do Sudeste Asiático, talvez alguns atletas do Japão... A Austrália não impede nada, né? A verdade é, é só da Nova Zelândia. Então, assim, deve ter gente cheia de gente da Síria kickboxing, alguns atletas da Austrália também. Você tem o caso do Jack de la Madalena. Porém, vão meter algum... Vai ter americano, europeu, alguma coisa assim. E são caras que poderiam vir parar aqui no card do Brasil, né? Você citou o exemplo do Borrachinha. Caso o Itaquer não seja o desafiante ao cinturão, com a possibilidade do Adesanya... É, que isso só aconteceria se o Adesanya vencesse o Boatã e não tivesse a suspensão médica longa o suficiente que o mantivesse de fora. Se não for esse o caso, uma das possibilidades reais seria a Borrachinha e o Itaquer, que é, mais uma vez, tiraria o Borrachinha. Então você vai vendo como é que muita gente interessante que poderia compor o card do Brasil também. Não é só nas cabeças, né? Muitos atletas de, às vezes, top 5, podem acabar sendo deslocados para esse evento que vem a seguir. Você falou de Austrália, que é longe de tudo. A gente tem que lembrar também, né, Carrano, que você é um moleque bom de geografia, o evento vai ser em Perth. Perth é na costa... Oeste. Na costa oeste, né? No cantão de cá. É mais perto aqui do continente africano, mais perto da Europa, né? Daquele do Oriente Médio. Então você pode ter os caras dali, né? E eu concordo quando você fala da questão de que o UFC não gosta de deslocar a galera para muito longe e tudo. Você pode ter uma galera da Ásia ali. Você pode ter os chineses daquela região. Você pode ter um Bricos duplessis chegando para lutar ali. É um momento bom para ele. E quanto ao Borrachinha, eu não descartaria, pessoal, porque eu acho que o Borrachinha é um nome de muito peso, principalmente numa situação dessa, de muito peso, muita relevância para o UFC aqui no Brasil. O 283 aqui no Rio de Janeiro. É um dos caras ali que vai ajudar a alavancar o card, né? Junto ao lado do Charles. Obviamente, o Charles seria a escolha número um. Você tem o Poiton, né? E você tem o Borrachinha. Então, assim, eu fico na esperança ainda de termos Borrachinha e Kimaev para o Rio de Janeiro, sabe? Vai depender da situação do Kimaev. Eu conversei com o Alan Finfo na pré-stack do filme do Faixa Preta, né? A história do Tererê na quinta-feira passada no Rio de Janeiro. E ele falou assim, ó, nós estamos tentando tirar o cara da Rússia lá de qualquer jeito e tudo. É a esperança, cara. É a esperança para o Borrachinha aqui. Eu acho que não tem muito ganho do Borrachinha lutar na Austrália, gente. Porque o Itaker já falou que não quer. Quer lutar pelo cinturão. Então, assim, não tem muito o que fazer. Só sobraria, além do Kimaev, o Marvin Vettori, né, Renato? É, mas se o Itaker não lutar pelo cinturão, ele também não tem alternativa. Ele já lutou com o Kanoni e com o Vettori, só a Borrachinha. Não tem outro nome para o Itaker sem ser o Borrachinha, caso ele não dispute cinturão. É, e seria uma terceira luta com o Adesanya, né? Só lutaria com o Adesanya também, né? Porque não vão botar Poitain e o Itaker de cinturão sem ter uma revanche com o Adesanya, né? É, acho difícil, mas não é impossível também essa possibilidade que você falou. Não é impossível. Se o Adesanya não está pronto a tempo, mas o Poitain está, e aí tem o evento na Austrália com o Itaker podendo disputar com o Poitain, não acho, não ficaria chocado se fizessem também, tá? O Poitain tem uma frequência alta, ele consegue lutar várias vezes, apesar do corte de peso ser ruim para ele também, mas, enfim, ele tem lutado com bastante frequência. Nesse caso, se o Poitain vencer o Adesanya por nocaute, é isso? É, se o Poitain... Nocaute é um incídio doloso, né? Tem que ser. O cara não tem condição de lutar. Aí, pô, pode ser um card com, sei lá, Volkanowski, Charles e Poitain e o Itaker. Pô, mas aí se ele assassina o Adesanya agora, será que não é melhor botar Poitain e o Itaker no Brasil? Ah, mas aí é o tempo do corte de peso, você perde mais 20 dias. Ah, é verdade, é, é, 20 dias, faz muita diferença, é verdade. Aí é o corte de peso e a grana. O Itaker ia querer lutar na Austrália também. Mas aí, olha só, aí o Brasil fica num, né? Se confirmarem Glover Teixeira versus Iri Pro Rasca pra dezembro, que é um pay-per-view que tá mais próximo e não tem ainda meio evento, cara, o UFC Brasil vai ficar num marasmo sem fim, cara. Ainda mais que Amanda Nunes e Juliana Penha não tá com cara de que vai pra lá. A gente pode ter uma situação de ser, tipo, Davidson Figueiredo e Bruno Moreno 4 e Colman Event, sei lá, o Johnny Walker e Paul Craig. Aí, André, aí não vende, hein? Não, mas aí poderia ser Amanda e Ketlin, né? Eu acho que seria... Amanda e Ketlin, você tem Michel Pereira. Eu acho que eles estão segurando o anúncio por causa disso. É, tem Michel Pereira. E, ó, gente, vocês estão esquecendo, vocês estão esquecendo de Gilbert Durinho e Jorge Amaz Vidal, os caras estão conversando. É, o negócio tá na vida. É, o negócio tá na vida difícil, é caro, né? Não sei. Agora, imagina a gente ter o Davidson de main event só, né? O único feature, né? O único tipo de cinturão, a única luta grande. E o Davidson ainda tá nessa de que não treina mais em São Paulo, né? Não se adaptou ao frio, voltou a treinar no Pará, que é quando ele disse que não tava funcionando há mais de um ano, né? Imagina, o Davidson chega e não tem uma boa atuação ainda. Acho que o público não volta mais, hein, André? É, rapaz, situação... É, claro que, assim, o maior baque dessa notícia, né? Dessa manchete toda é a ausência do Volkanowski no Brasil. Eu acho que essa... Porque a gente, pra impulsionar o UFC no Brasil, teria que ser, assim, ao máximo, né? O auge que a gente poderia ter seria o Charles aqui, né? Contra o Volkanowski, que seria a situação perfeita. Com esse anúncio, a gente já sabe que o Volkan não vem. Então, possivelmente, o Charles não vai ter essa disputa de título contra o Volkanowski, que não tem mais ninguém na frente dele, né? Não tem mais ninguém pra lutar ali, dessa categoria peso leve, né? Pelo menos, no primeiro momento, vocês enxergam algum outro adversário, alguma luta desse tamanho pro Charles? E, assim, com todo o respeito ao Benio Dariush, que é um cara simpático pra caramba, gente boa, né? Tem aquela cara de ser muito legal, mas entre ele esperar, eu acho que o Charles vai preferir esperar, né, inclusive? É, assim, a gente teria um Rafael dos Anjos se houvesse vencido o Fizeev e se não houvesse subido de categoria, mas aí são dois, seis, né? E, assim, quando o McGregor não estivesse fazendo filme gigante com 96 quilos de peso, cheio de músculo, né? Então, dá uma enfraquecida a ausência do Volkanowski? Se acerta a certeza da ausência dele? Dá. Mas eu ainda tô, volto àquele assunto que a gente já falou outras vezes, eu ainda estou convencido e desejoso o card vai ser bom, galera. Cara, eu acho que, mesmo que não tenha um blockbuster, eu aposto num card bem montado porque são muitas coisas em jogo pro UFC aqui no Brasil. É o retorno, são mudanças, então eu tô achando que vai ser aquele card que a galera vai agarrar na unha, vai falar, pô, vai ficar amarradona de ir, mesmo sem o Charles lutando. Ele pode estar lá no evento, na primeira fila vai estar ali, pode subir no octógono com cinco minutos. Ah, então vai bombar, hein? O público vai lá pra ver o Charles na primeira fila, você ainda tá maluco. Ó, mas uma outra derivada aqui que tem dessa ida, né, de Puff na Austrália é que John Jones já está fora dos dois primeiros eventos de 2023, né? Não tá com cara de que ele vai lutar em dezembro, o adversário dele em potencial seria o Wayne Ganoe, disse que não... Já teriam anunciado, né? É, já teriam anunciado, o Wayne Ganoe ainda não se recuperou 100% da cirurgia no joelho, se não for em dezembro eles não vão mandar o John Jones pro Brasil e não vão mandar o John Jones pra Austrália. A gente já tá falando do PPV de março... Até porque, você lembra o que aconteceu a última vez com o John Jones aí no Brasil? Não, esquece. Com o detalhe, o PPV de março, o detalhe é o seguinte, o contrato do... a cláusula do campeão do Enganoe expira em janeiro. Pode ser que o Enganoe não esteja mais no UFC e aí, não sei se vai voltar o Steve Miotic, o que vão fazer o John Jones e o Cyril Ganoe em março, aí de repente ele não concorda nem com o Ganoe porque não é mesmo dinheiro. Não volta nunca mais, né, Carrano? Não é ano bissexto, hein? Tem que ficar esperto. 2023 não é ano bissexto, não. Não sei se o Steve Miotic luta. Ele luta só, né, a cada quatro anos. Isso é importante a gente olhar. E a situação do John Jones vai ficando realmente... Mas, cara, essa aí é uma daquelas que, enquanto não chegarem... Não vou nem falar enquanto não anunciarem isso. Enquanto não tiver a pesagem, eu vi que se for em Las Vegas, tem sempre a possibilidade de dar farinhada para a luta, né? Bom, então, esse era o detalhe que eu falei, porque aquela primeira vez que o John Jones foi flagrado, foi a vez que ele chegou a perder o cinturão, agora eu não estou lembrado que ele foi... Não, acho que não, porque foi fora de competição, né? Eles flagraram ele com cocaína no exame antidoping. Era uma viagem que ele estava no Brasil antes. Poucas semanas antes ele estava no Brasil. Foi no Réveillon desses aí. É, fizeram a conta lá e deu match. Então, tem que tomar cuidado aí, esconder todos os traficantes do Brasil se ele vier a lutar aqui. Cara, enquanto não tiver a pesagem, os caras não entrarem lá, o Herbidinho ou o Magoda não falarem, beleza, 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 luta, é muito difícil. Porque cada vez que parece que o negócio vai, acontece uma coisa diferente e a situação só fica pior. Essa aí, eu achei até surpreendente por alguns motivos. Eu vou te ser sincero, eu estava assim, na minha cabeça, estava muito assim, eu falei cara, vai ser John Jones enganou no final de semana do Super Bowl, que é um evento que o UFC geralmente costuma fazer, né? Em fevereiro eles sempre levam... Teve uns anos que eles fizeram na mesma cidade onde foi o Super Bowl, mas honestamente essa ideia era uma merda, porque a cidade está toda tomada pelo maior evento esportivo dos Estados Unidos, um dos maiores eventos esportivos do mundo. É difícil achar hotel, lembro uma vez que acho que eles fizeram em Arizona, em Phoenix na verdade, que foi o Super Bowl que foi lá no University of Arizona. Porra, eles tiveram de botar os caras em outra cidade, os lutadores, porque não tinha hotel, saca? É meio foda. Mas eles fazem no final de semana, porque, pô, é um final de semana esportivo muito importante para os Estados Unidos, onde a galera já tem audiência e a ESPN, eu não sei se a ESPN passa o Super Bowl esse ano, mas mesmo se não passar, tem esse lidinho, é um negócio legal, eu falei, bicho, vamos meter o John Jones nesse evento. E não vai ter, o evento de fevereiro vai ser esse da Austrália. E o que eu falei do John Jones serve também para o McGregor, né? O McGregor não vai lutar nem no Brasil, nem na Austrália. Se voltar a lutar, já é para março. Ah, não, o McGregor luta, gente. O McGregor ou luta num estádio bizarro, assim, na Europa. Ou Las Vegas. Ou Las Vegas, cara. É, pois é. Esse final de semana é o final de semana do Super Bowl, aliás. Vai ser 12 de fevereiro desse ano, né? E outra coisa também, deixa eu falar, deixa eu dar um choque de realidade em vocês aqui. Galera, esquece o John Jones. Esquece, esquece. Ele vai voltar? Espero que volte, mas não dá para fazer plano nem conjecturar o John Jones. O cara está para voltar, sei lá, tem três anos. Esquece. Estou doido para que ele volte. Porra, vamos ver o cara lutando. Mas, porra, não dá para contar com o cara, bicho. Esquece. Não dá para fazer conta com ele. Um mato sem cachorro. Não, assim, a situação já não estava boa, né? E cada vez que vão aparecendo novos elementos, vai ficando pior. É, e vale lembrar, tá? Ele está na fila aqui do tapa na cara. Se pintar aqui em Niterói, vai tomar uma frita. Esse cara está... Depois que começou a treinar com o seu tio, pede... Na verdade, ele é seu sobrinho, porque ele é mais novo, né, André? Não, ele é mais velho que eu, pô. Ah, entendi. Então, André que é sobrinho do pede. Aliás, coro comeu hoje também duas cotoveladas, rapaz, do moleque, faixa azul lá, vinteando, rodando. Está valendo, não? Porra, Beto. Agora liberou aí lá na GFK. Coro corda mesmo. Esse cara está poderoso. Mas vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Obrigado pelo trabalho, fim de semana. E vamos fazer mais fim de semana desse. E quero saber se você tem o abraço da cobrinha também. Não vamos fazer. O abraço da cobrinha vai para você, que não estou brincando. Cara, eu estava pensando aqui, né, sobre o abraço da cobrinha. E eu decidi que vai ser um abraço da cobrinha... Alistair Overeem? Pô, não. Baderhari. Coitado, não consegue ganhar, né? Que situação. Overeem voltou com um shape maravilhoso, né? A dieta, aquela dieta de carne de cavalo a todo vapor. E recobrou o shape dele. Venceu o Badaari no fim de semana. Nosso Uberin está de volta. Voltou puro, né? Voltou puro. Só não pode olhar o meio do dedo do pé dele, né? É igual uma peneira de tanto furo. Toma coitidado. Mas o abraço da cobrinha dessa semana vai para os matchmakers UFC, que fizeram o que eles fazem de melhor e mandaram duas bombas, né? No caminho de veteranos. Parece que qualquer lenda do esporte que decide se aposentar, os caras falam assim, pô, como é que não vamos sacanhar? Eu avisei aqui. Vocês ficam... Não, vai ter o retorno do Demi Amaya, vai ter Shogun e Liotto. Eu falei. O UFC não é final humanizado. É só garoto, é só bucha de canhão, é só velório de veterano. Pô, pois é. E aí anunciaram essa luta do Iho Potcheria, né? Com o Shogun para o UFC Rio, que é a despedida do Shogun, e o Frank Edgar, que vai pegar o Chris Gutierrez. Porra, assim, me dá um pouco de... É aquele negócio, eu entendo. Pô, beleza, não é caridade, não é nada e tudo. Mas caralho, tipo assim, é assustador. Nem cara de nome, bicho. Agora já estão pegando, assim, o vagabundo assinou ontem. Vem cá, vai lutar com esse cara lendário aqui, um maluco que foi, pô, campeão do Pride, campeão do UFC. O outro foi campeão, um anão campeão do peso leve. Vai lutar com ele, não tem problema. Então fica o abraço da cobrinha aqui para eles, que por mais que seja uma prática comum e recorrente, não pode normalizar a putaria. André, o grande... O Carrano estava tudo legal, né? Foi só mexer no Frank Edgar que ele subiu no estalão. Aqui, vou falar uma parada. Os dois lutadores que eu vou abrir aqui o jogo. São os dois lutadores que eu mais gosto, cara. Que eu mais gostei de assistir ao longo da minha vida era o Frank Edgar e o Shogun. E aí, pô, os dois são sacaneados no intervalo de três dias, assim, é foda. Ô, Renato, o bico do peito dele, o bico do peito dele fica duro na hora. Fica todo oriçado. Arrepia os pelos, né? Eu falei do Frank Edgar, um campeão, acho que ele já foi quase no cheiroso, já. Não é, cara? Os pelos das costas dele, sabe? As costas todas peludas, aquele colete de pelo, assim, bem ursão. Arrepia todos aqueles pelos negros das costas do Carrano. Complicado, complicado. André, um grande abraço pra você e os seus quadros, né? Abraço do Pachequinho e do Membro, por favor. Então, o abraço do Pachequinho dessa semana, eu vou quebrar um pouco o protocolo. E, rapaz, eu vou ter que mandar o abraço do Pachequinho pro Big Boss, pro Dana White. Há seis dias atrás publicou uma foto shapeado. O cara tá forte, tá seco. Liberou a putaria mesmo, não tem jeito não. 13 quilos, o cara emagreceu, tá forte pra caramba. Deu uma renovação ali no seu menu, na sua alimentação. O cara que vai ampliar a sua longevidade. 53 anos de idade, puro suco. O chefe do Dana White tá bem pra caramba. E saúde, né, galera? O importante é ter saúde. Então, ele reviu alguns conceitos na vida dele. Se tocou, fez uma dieta e tá bem. Tá malhando, tá forte. Então, vida longa ao Dana White e ao UFC. Oi? Só a dieta que ele fez. Tá, eu não sei, não. Aí, o quê? Aí, o quê? Você não, não. Os artifícios que ele utilizou, eu não sei dizer. Então, eu não vou dizer nada. André, 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 eu não sei? Não, não, peraí, peraí, peraí. Você tem mais do que o necessário empiricamente pra poder constatar. Não é uma questão de achismo. É, mas tá bom também. Tá bom também. A idade chega pra todo mundo, né? Não, pô, tá mais do que certa. Tá se cuidando, né? Tá se cuidando. Não vai fazer nada e enxugar, não tem problema. E o meu abraço pro membro dessa semana, cara, vai pro Anderson Souza, cara. O Anderson Souza, ele que é de Pouso Alegre em Minas Gerais, tá sempre ouvindo a gente aqui. Comentou comigo aqui, ele é membro do canal, né? Aliás, tá pra se tornar membro do canal, né? Tá fazendo um esforcinho ali por mês. Então, acho que depois desse alô, tá mais um membro convertido, então, o Anderson de Souza. Falei com ele, ficou todo emocionado. Pô, nem acredito que você me respondeu. Valeu, então. Um abraço, meu irmão. Tamo juntos. E, pô, faça parte do sexto round. E, galera, um beijo pra vocês. Fim de semana, tamo aí. Não tô no UFC, mas tô no Box, tô no WGP, tô no Muay Thai, tô na porrada. Isso é o que é importante. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Até semana que vem. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí